O presépio é um dos mais fortes símbolos do Natal. É a representação artística do nascimento do menino Jesus. No polo cerâmico do Pote Velho, o barro se transforma em presépios que variam de tamanhos. A produção é intensa, de acordo com o gosto do cliente. Antigamente a gente fazia um padrão de presépio de 70, 80 centímetros. Nesses últimos anos, ouvindo e observando o cliente, tem muitas pessoas que não tem um espaço grande para botar na sua casa um presépio desse tamanho. Porque ele já compõe 12 peças. Então, pensando nisso, observando isso, a gente começou a trabalhar presépios de vários tamanhos. Segundo dados históricos, o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis no Natal de 1223. E a tradição continua firme e forte. Aqui no polo ceramista, por exemplo, esse presépio, além de ser moderno, um formato inovador, também funciona como uma luminária. Autor deste formato de presépio, o artesão Roberto Kennedy, leva cerca de um mês para concluir o trabalho. É questão da gente mesmo que trabalha com artesanato, vem os arquitetos que dão ideia, aí a gente vai tendo aquela visão, a gente vai passando, a gente vai vendo aquelas coisas diferentes, vai montando um quebra-cabeça para poder dar um fruto bem ótimo no final. Neste ano, será realizada a segunda edição do concurso de presépios entre os artesãos do Pote Velho. E a questão do concurso veio, foi uma inovação, a gente começou o ano passado, esse concurso é organizado pela Secretaria de Economia Solidária, que teve essa ideia aqui junto com o Paulo Cerâmico de organizar esse concurso, e o objetivo maior desse concurso é que nós podemos criar novos modelos de presépio. E a questão do concurso é que nós podemos criar novos modelos de presépio.